Graças a Deus, minha placa do YouTube, meu Deus do céu, muito obrigado, muito obrigado YouTube, chegou mano, demorou, mas chegou Minha plaquinha, ah meu Deus do céu, que nervoso, vamos ver logo, pelo amor de Deus, aqui, não me engano Salve galera, eu sou o Léo, começando mais um vídeo daquele jeitão, esquece Hoje galera, é como vocês viram no começo do vídeo, YouTube acabou de me enviar uma placa de 2 mil inscritos galera 2 mil inscritos, 2 mil inscritos Tô muito feliz, eu quero agradecer a todos vocês por terem se inscrevido no meu canal, porque mano Pra quem não sabe, eu bati 2 mil inscritos, 2 semanas atrás, depois de 2 semanas eu fiz um especial de 2 mil inscritos E depois de 5 dias, YouTube me enviou uma placa aqui de 2 mil inscritos do meu canal, mano Eu quero agradecer a todos vocês, então mano, já se inscreve, dê seu like, comenta aí embaixo também Comenta lá, parabéns já pelos seus 2 mil inscritos Bora rumo a 5 mil inscritos, eu consegui bater 2 mil inscritos, então mano, eu sei que eu consigo bater 5 mil no ano que vem Então mano, eu sei que você vai me ajudar, então mano, já se inscreve aí, demorou? Mano, sem enrolação, já enrolando, vou mostrar pra vocês a minha placa de 2 mil inscritos Eu não vi também, tá? A placa tá fechada Isso tá dentro de uma caixa, a caixa tá aqui na minha frente Mano, vou pegar a caixa aqui pra vocês, porque pelo amor de Deus Bom galera, aqui está a caixa do meu ladinho agora, mano Ó como é que veio, tem aqui escrito YouTube Muito top essa caixa Aqui parece que YouTube é patrocinado pela Nike, né? Porque pelo amor de Deus, a caixa tá da Nike aqui, ó Mano, a caixa tá bonitona, olha isso aqui Vai ficar do meu ladinho aqui agora Então galera, bora de enrolação, bora abrir Primeiramente, vou abrir agora, mano, em 3, 2, 1 Vamos abrir a caixa Opa, tem um óculos? Nossa senhora, né? É uma lupa, você tem uma lupa, né? Vou colocar, já que o YouTube me enviou Vou colocar, né? Ai, pode deixar a viada agora, esquece Aqui tem uma cartinha aqui também Tá escrito Equipe YouTube Aqui tem uma cartinha Uma carta do YouTube aqui, eu vou ler tudo isso aqui agora pra vocês Bom galera, vamos lá YouTube Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca de 2 mil inscritos no seu canal Sabemos que os números do YouTube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 2 mil inscritos Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou Você as inspirou, desafiou ou divertiu Você apostou o marco com um trabalho duro Essa conquista será só para sempre Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho Com esse prêmio Só para criadores de conteúdo Um pequeno símbolo da nossa consideração E do nosso respeito Estamos torcendo por você Parabéns Atenciosamente Equipe YouTube Leotra Zizinho aqui Senhor do YouTube Mano, muito top Na moral, a carta tá aqui Tudo a carta pra vocês E agora chegou o grande momento De abrir a caixa Meu amor deus Bora abrir aqui Bora abrir Porque eu tô ansioso Na moral mesmo Na caixa tô conectando aqui Escrita YouTube Então mano, vou abrir Vou abrir de novo A placa aqui Meu Deus do céu Ah, tem mais Vamos pegar Nossa, galera Tá aqui na minha frente Pra tirar do saquinho agora Opa, tirei Tchau pra você Que é uma cara demais O cara, a placa Meus amigos Essa é a placa que o YouTube me enviou de 2 mil inscritos Muito bonita, galera Meu Deus do céu Olha essa placa Olha essa placa Olha essa placa Muito top, mano De verdade Aqui tem que ser presente do YouTube Leotra Zizinho Congrado de Too Late Eu não sei em inglês 4 passinho E 12 mil subscredos YouTube Mano, placa muito top De verdade Bonitona, né galera Vocês podem ver Admire minha placa de 2 mil inscritos do YouTube Olha só Legal, né Muito bonita, né Mano, muito top De verdade Muito obrigado, YouTube Quero agradecer você Que tá inscrito no meu canal Dei seu like Mano, muito obrigado, YouTube Por ter me mandado essa placa de 2 mil inscritos De muita consideração pra mim Galera Já tem no lugarzinho que ela vai ficar Ela vai ficar simplesmente YouTube aqui Na lá que eu vou deixar ela bem aqui Vai fazer parte do meu cenário, galera Muito top, né Muito bonita De verdade Quero agradecer o YouTube novamente Muito obrigado, YouTube Pelo 12 mil inscritos Agora, mano Rumo a 5 mil inscritos E por essa caixa aqui Vai ficar de lembrança Vai ficar guardada E pela carta também Que o YouTube me enviou Então, mano Vamos colocar aqui, né Que vai fazer parte do cenário agora Então a gente tem que colocar aqui, né Meus amigos A placa vai ficar bem aqui Vou colocar Me filmando Vai ficar de recordação, ó A placa vai ficar bem aqui, ó Bem de cenário Vai ficar Com todos os dias que vocês verem, né Essa placa vai estar No mesmo lugarzinho dela Que vai ser aqui Minha dona Nossa senhora Ai, ai E agora faz parte do meu cenário Vai ficar atrás de mim, mano Minha placa tem aqui, ó Minha placa Minha placa de 2 mil inscritos É do 2 mil inscritos Ela está colocada no lugarzinho dela E o ópus que o YouTube me enviou Ó, pega a visão Ai, família Esquece, fi Então, galera, mano Agora eu vou falar sério, tá Infelizmente Não foi o YouTube que me enviou Eu que fiz Eu que tive toda essa criatividade, tá ligado De pegar essa caixa aqui Colocar a parte do YouTube Fazer essa plaquinha aqui, né Que, mano Foi muito top Deu uma hora praticamente Pra fazer tudo isso aqui Com a carta, né Que ficou muito elaborada, né Com o título certinho Muita criatividade Eu acho que valeu pela ideia, né Eu acho que vocês têm que deixar o like Pela ideia que eu fiz, né, mano Que foi um desenvolvimento muito top Eu gostei demais A carta ficou bonita, né Chama a atenção de longe o YouTube aqui Essa cartinha que eu fiz aqui Eu tive alguns erros de biografia aqui Mas não tem problema, cara O importante que eu fiz Ficou muito legal Tô muito criativo aqui pra vocês também, ó Tô muito criativo Eu usei tinta Mano, vai ficar com o cenário aqui atrás agora Essa caixa que eu vou colocar Quero agradecer a todos vocês Bate dois mil inscritos, tá Porque se não fossem vocês Acho que eu não teria conseguido Bater dois mil inscritos Isso está na cara Como eu ia ter conseguido Então, galera É isso Deixe seu like Se inscreve no canal Também se vocês não forem inscritos Vou bater uma meta aqui De vinte likes E, mano Me segue no Instagram também Se você não me segue Leo305YT Se você for novo também Comenta aqui embaixo No meu vídeo Que, mano Essa é a melhor hora Pra você comentar Se você assistiu até aqui embaixo Eu vou saber Se você gostou, mano Já dê seu like A minha criatividade De fazer a caixa No YouTube Escrever essa carta linda aqui E muito menos Essa placa aqui Que agora vai ficar Com o meu cenário Eu não ia fazer ela aqui de preto Só que eu vou fazer Diferenciado Vou fazer tudo de laranja Eu peguei de um vidro Que era um espelho Que tinha quebrado o espelho Eu peguei essa plaquinha Aqui do meu espelho Fiz, mano Com papelão Com alumínio, né Com tinta Eu peguei a canetinha e pintei Esse vídeo aqui Deu muito trabalho pra eu fazer Porque, mano Eu fiz até roteiro nesse vídeo Eu fiz um roteiro Não, logo tá mandando Meu roteiro aqui, ó Seguindo certinho Esse é o roteiro Tudo que eu fiz Pela elaboração Nesse vídeo todo Eu espero que vocês Deixem o like Tá, pra me ajudar 20 likes nesse vídeo Porque me já vai me ajudar demais Então é isso, galera Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se vocês não foram inscritos E me ajuda a bater 5 mil inscritos agora, mano Ou 100 mil inscritos, né Quem sabe Eu preciso de uma placa Eu posso receber uma placa de verdade Por que não, né, meus amigos? Então é isso, galera Valeu, falou É nóis E fui, mano Era minha criatividade, mano Agora eu tenho que dizer Goodbye So agora eu tenho que dizer Goodbye